Os gatos são animais da família dos felídeos e prodadores naturais de diversos animais como roedores e alguns insectos. São muito populares como animais de estimação. Começaram a ser adestrados no Médio Oriente, numa altura em que os povos dependiam substancialmente da agricultura. A produção e armazenamento de cereais acabou por atrair ratos. Foi neste momento que os gatos passaram a fazer parte do cotidiano dos homens, exercendo a importante função de acabar com os inimigos das safras. Não tardou para que alguns gatos fossem clandestinamente transportados para outros territórios. Biologicamente, os gatos são classificados como animais carnívoros, estando a sua fisiologia orientada para eficiência no processamento de carne. Qual deve ser então a alimentação adequada para os gatos? Há vários tipos de rações, desde a ração para filhotes e para os gatos adultos, que é de frango e fígado. Temos também a marca Sabor e Vida, que também é uma ração para adultos, que é atum, salmão. E existem várias outras rações, que é para carne, de carne, de peixe. Há uma diferença para gatos filhotes, que vão de um mês até os 12 meses, e para gatos adultos, que vão de 12 meses até... Enfim, e também tem para gatos, gatos chanos, que vão de 5 anos até mais tempo. E isso por causa do desenvolvimento, tal como nós, seres humanos, enquanto filhotes precisamos de proteínas, precisamos de alimentos que tenham proteína. Nesse caso, é a diferença entre ração para filhotes e ração para adultos. Aquelas pessoas com pouco poder financeiro, que numa primeira fase até podem dar a comida caseira, desde que não temperem a comida. No caso do peixe, tirarem as espinhas. No caso da carne, não temperarem, não porem sal. No caso do frango, tirarem a pele, os ossos. Uma alimentação mais variada, para além do peixe, da carne e do frango, devem procurar em casa de rações, rações secas, conforme essas que eu disse. Independentemente dessas, existem rações úmidas também, que são deslatadas. Essas até ficam muito mais baratas. E procurarem os veterinários sempre, para poderem orientar que tipo de ração devem dar. Elementos encontrados no Antigo Egito indicam que os gatos eram vulnerados e considerados animais sagrados. A situação mudou no início da Idade Média. Foram acusados de estarem associados a maus espíritos e eram muitas vezes queimados com as pessoas acusadas de bruxaria. Ainda existe o preconceito do gato preto de estimação. O gato preto não dá a saúde. Tem outras pessoas que são pessoas que usam gatos pretos para interesse dele, interesse próprio. Dois veterinários vão esclarecer mais alguns mitos. É uma curiosidade, mas sede de vida não tem. Sede de vida não tem. A tendência, quer dizer, acho que a estrutura anatômica é o gato que protege. O gato salta do prédio, não tem problema, salta e brinca, não sei o quê. Acho que pela sua estrutura faz com que as pessoas acham que pode tirar um gato de cima para baixo para morrer. Mas tem como defender-se. Então essa tática parece que leva a que as pessoas pensam que ele tem muitas vidas. Muitas vidas, mas não tem. Não, não é verdade. Só tem uma vida. 10 a 20 anos. Elas podem viver durante de 10 a 20 anos. Elas vivem mais que os cães. E cai por terra o segundo mito e o velho conflito com os cães. Nós temos uns cachorros meio agressivos. Tivemos uma gata, teve crias, que teve essa gata que provavelmente irão por imagem. A gata não se dava bem com os cães. Mas em contrapartida, a cria, quando nasceu, teve convivência normal com os cães. Os cães intimidaram ela, mas ela não sentiu medo da agressão dos cães e começou aquela convivência. A mãe fugia, mas ela não fugia. E dali deram-se sempre muito bem entre os cães e os gatos. Hoje continuam, por exemplo, esses dois comem o mesmo prato, comem ração para os cães, comem ração para os gatos. Então, partilham a mesma alimentação. O princípio é levar uma aproximação entre as duas espécies. São espécies raras e são conflitivas realmente, mas levar essa aproximação já consegue ter uma convivência entre os gatos e os cães. A primeira verdade das mitologias é que os gatos vêm melhor no escuro. Os gatos, de noite, é quando a visão deles fica mais aberta. Ele, durante o dia, não muito a gente vê muitos gatos aqui para ir, andar tipo calmo. Não. De noite, eles ficam mais ativos de noite. Por exemplo, por causa do sol. E de noite é mais calmo para eles. E as vitas deles ficam mais acessas durante a noite. Por isso, na escuridão, os gatos andam muito de noite. Estes animais tratam bem do seu pelo, mas será que gostam de tomar banho? Depende de gatos também. Tem gatos que gostam de água, tem outros que não gostam. Depende. Depende da característica de cada raça de gatos. É verdade que os gatos são muito independentes? Não, não é verdade. Eles gostam de carinhos. Gostam de carinhos. E depende de cada gato também. Tem gatos que gostam de brincadeira e tem outros que não gostam de brincadeira. Será que os gatos caem de pé? De pé não. Ele vai ficar, os membros dele vão ficar deslocados. Ele não vai conseguir ficar de pé. É por isso. Depende da idade de cada gato. Depende da altura também. Que dentro de dois anos com peso corporal de cinco ou seis quilos vai cair em uma altura de dez andares, aquele vai morrer. Mesticismo à parte, quem tem um gato deve cuidar da sua saúde, tratando da higiene, da correta alimentação e do espaço reservado a este pequeno mamífero. Ficam então alguns conselhos. Muita gente ode e tem medo dos gatos. Eles são lindos, são pequenos, lindos. As pessoas não acreditam. Eles preferam cães mais que gatos. Por causa do temperamento de gatos. E eles também não querem saber muitas coisas sobre gatos. Não são animais lindos. Por exemplo, na Índia. Na Índia, gatos não podiam se matar. Na Ígipe, o primeiro bicho peito de Cleopatra foi gato. E é gato que fica tipo goada. Lá no Ígipe, ela acredita que gato é... Como eu pude dizer? É um bichinho muito especial. Se tínhamos. Música